Paz de Deus a todos, vamos pintar essa linda rosa e se você quer também a apostila com as rosas assim já marcadinha a sombra pra você que tem dificuldade em aprender a pintar rosas, tá bom? Chama aí no zap, tá na promoção desse mês de julho de 10 reais qualquer apostila de rosas, ela já vem marcada as sombras, tá bom? Vamos começar aqui gente, vamos preencher essas 5 pétalas de baixo, primeiro essas pétalas de baixo e deixar o copo e a boca para depois, tá bom? Começa preenchendo, eu tô usando aí pituar número 0 e tô usando a cor lilás seco, tá bom? Pode ser também o rosa ciclame gente, você percebe na minha apostila gente, ela já vem assim marcadinha a sombra então ajuda demais você que tá iniciando nas rosas Pega aí agora o pitaia para a sombra, né? A gente vai utilizar aí o pitaia embaixo do pé da pétala, onde tá justamente marcada aí essas sombras percebe que tem uns tracinhos? Na apostila já vem assim marcadinha os tracinhos Ó, vai preenchendo, vai passando aí embaixo do copo gente Também todo vai sombra embaixo da linha das pétalas, né? Embaixo do pezinho das pétalas, para ficar uma pétala em cima da outra Aí você dá aquela esfumadinha, ó, vai dando aquela esfumadinha Retoca aí o pitaia para ir dando mais vida ainda, ficando uma belezura Tá vendo que lindo vai ficando? E sempre esfumando aí, né? Para compactar as cores, para unir as cores A gente pega aí o pincel número 14 ou número 12 Se você tiver dificuldade com o pincel grande Branco E aí a gente vem agora no risco, na ponta do risco, né? No desenho, na ponta das pétalas Você vai seguindo o seu risquinho, puxando E o excesso você vai varrendo para dentro Vai puxando para dentro, ó Segue o risco e puxa o excesso para dentro Não tem erro, gente É muito fácil E a apostila ajuda muito Promoção de 10 reais agora no mês de julho, gente Qualquer apostila de rosas Todas vem marcadinhas sem a sombra Também deixa aí o seu like, tá, gente? Curte aí o vídeo Ó, agora vamos para a boca e o copo, tá? Vamos para a boca e o copo Preenche também aí Pega um pituazinho para preencher Perceba que também já está marcada aí Onde vai a sombra Da nossa belezura E aí eu preenchi, gente Já vou vir com a sombra, ó Que é o pitaia Ó, coloco na boca da rosa Dou aquela esfumadinha Venho embaixo das pétalas Também colocando e sempre varrendo, né, gente? Sempre limpando, ó Aplico a cor E vou limpando Vou unindo as cores E também agora embaixo dessa orelhinha, né, gente? Que é esse beiralzinho de pétala A gente coloca embaixo dela e em cima Sempre vai ser assim Embaixo e em cima E dá aquela esfumada Agora já venho com o branquinho Seguindo o desenho na pontinha das pétalas, ó Fazendo aí a ponta das pétalas Varrendo para dentro Faço o copo também, essa boca maior E puxo o excesso para dentro Vou fazer algumas vírgulas Ó, e varrendo para dentro Sempre jogando aí O excesso para dentro Simples assim Faz a boquinha dela Pontinha de branquinho Volta do copo Tá, pessoal? E varrendo também Volta do copo, ó E aí pega uma isquinha de tinta Na ponta do pincel Vou fazer esse corte, gente Olha que simples Que linda fica essa rosa E você pode fazer ela de várias cores Gente, se você quer apostila Tá aí o número do zap, tá bom? Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos